Música Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci Qualidade, segurança e inovação em exames de alta tecnologia a preços justos Convênios com planos de saúde Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci A ótica andradense está de cara nova para atender os clientes Venha conhecer o espaço que fica localizado na rua Major Bonifácio número 309 Ótica Andradense Restaurante Rio Branco desde 1982 A tradição e o sabor que você conhece Estamos preparados para atender todos os peregrinos do Caminho da Fé Bem no centro de Andradas Olá pra você, muito bom dia Hoje quarta-feira com sol com algumas nuvens em chuva passageira A mínima fica na casa dos 17 e máxima em 26 graus Segundo o site Climatempo A EPR Sul de Minas, a concessionária que administra vários treços de rodovias aqui da nossa região Concluiu a obra de substituição do sistema de drenagem no quilômetro 88 na BR-459 em Congonhal Essa obra foi iniciada no dia 20 de setembro A intervenção estava programada para durar 60 dias Mas foi finalizada em praticamente da metade do tempo Na última sexta-feira, dia 1º de novembro Um investimento de aproximadamente 1 milhão A intervenção no trecho foi motivada pela necessidade de adequação do sistema de drenagem Que apresentava capacidade insuficiente para a demanda na região Especialmente no período de chuvas de verão Durante o período de obras, o quilômetro 88 foi gerenciado por um sistema de pare e siga Operando 24 horas por dia Com sinalização reforçada para garantir a segurança dos usuários Nessa semana estão acontecendo obras nas rodovias da nossa região Na MG 455 até sábado, do quilômetro 12 ao 36 da 7 Às 17 horas, entre Santa Rita de Caldas e Andrade, Operação Pare e Siga E na MGC 146 até sexta-feira No KM 618 ao 647 das 7 às 17 Que fica aí, Postos Andradas, Operação Pare e Siga Bom, nesta sexta-feira acontece Festa de Todos os Santos Realizada pela Casa de Formação Santa Terezinha A partir das 19 horas, nesta sexta-feira O evento vai acontecer na Casa de Formação R$ 2,00 é o ingresso O pessoal entrar lá e passar uma noite agradável Na cidade de Caldas, a Polícia Militar recebeu informações Que uma motocicleta furtada estaria em uma residência no bairro Quinta de Caldas Em postas informações, os policiais encontraram a motocicleta Yamaha YBR, cor preta, no interior da casa Após as diligências, a polícia conseguiu contato com a moradora Informou os policiais que no sábado Uma conhecida pediu para deixar a motocicleta em sua casa E viria buscar na data de ontem A autora autorizou a entrada da polícia Em sua residência, onde foi verificado Que o número do chassi e motor foram suprimidos Que apenas os últimos três números do chassi Estavam legíveis Bem como estava sem a placa de identificação Em contato com a vítima do furto Ele reconheceu a motocicleta Como sendo de sua propriedade E um dos fatos, a motocicleta foi removida Pelo grinde credenciado E a autora conduziu-la até o hospital para exames E depois a presença da autoridade policial Polícia civil, né? Bom, sete pacientes em andradas passam por tratamento de tuberculose A doença causada por uma bactéria afeta Prioritamente os pulmões Embora possa acometer também outros órgãos ou sistemas Caso a pessoa apresente sintomas É fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima da residência Para avaliar ação e realização de exames Tosse por três semanas ou mais Febre, vespertina, sudorose noturna Emagrecimento O principal sintoma da tuberculose pulmonar É a tosse que pode ser seca ou com catarro No mundo, a cada ano, cerca de 10 milhões de pessoas Adoecem devido à tuberculose A doença é responsável por mais de um milhão de óbitos anuais No Brasil são notificados aproximadamente 80 mil casos novos Que ocorrem aí E ocorrem cerca de mais de 5 mil mortes devido a essa doença Então, procure o sistema de saúde Desperse de tosse, febre É importante se cuidar Nessa madrugada, por volta das três horas da manhã Continuam os funcionários para atender um incêndio Em um caminhão que transportava linhas de tricô Às chamas Consumiram completamente o veículo Se encontrava na BR-267 Próximo à cidade de Campestre Em apoio à operação, a Polícia Militar realizou A interdição total do trânsito Nos dois sentidos da rodovia Uma equipe dos bombeiros permaneceu no local Realizando o trabalho de rescaldo E apoio à limpeza da rodovia Garantindo a eliminação de qualquer risco de acidente Com a situação já controlada O trânsito foi totalmente liberado Nos dois sentidos da via Foram gastos em mais de 5 mil litros de água Para conter esse incêndio Na manhã desta quarta-feira Um caminhão que seguia para Pouso Aleg Quebrou entre Andradas e Bitura de Minas Uma equipe da concessionária foi acionada E realizou a sinalização do local Para evitar um acidente Também foi feito lá aquele sistema Para e SIG Para controlar o trânsito E a situação fluir normalmente Bom, vou falar agora para você Que o agrocultor teve diversas sacas de café furtadas Na zona rural de Andradas No final de semana O crime aconteceu no bairro Morro Seco De acordo com a polícia O agricultor de 44 anos No último sábado Ensalcou cerca de 55 sacas de café E deixou em um caminhão Para levar a uma cooperativa Na segunda-feira No domingo Recebeu uma ligação de um vizinho Relatando uma movimentação estranha no local Ao chegar na propriedade Notou que o cadeado do barracão Havia sido arrombado E todo o café levado A vítima acessou as imagens De câmeras de segurança De um vizinho E percebeu que uma caminhonete E voltava levando as sacas Enquanto uma moto dava cobertura Prejuízo, né gente? Movimentação suspeita na zona rural Liga para a polícia Liga para a guarda Porque a gente nunca sabe O que vai acontecer, né? Um homem de 64 anos Caiu em um golpe E teve um prejuízo De mais de 13 mil reais em Andradas Segundo publicação do Portal da Cidade Segundo a Polícia Militária Ele foi abordado Quando saiu de uma agência bancária No centro da cidade A vítima contou que no sábado Saiu aí do seu banco Após efetuar um saque Foi abordado por uma pessoa Mostrando um suposto comprovante Que alertava que o cartão dele Havia sido bloqueado Que ele não ativasse o acesso biométrico Seria cobrado uma taxa De quase 90 reais A vítima voltou ao banco Assessorado pela pessoa Que encontrou, né? Digitou sua senha E acabou trocando o cartão de débito Para crédito Sem perceber nada A vítima foi para casa E na segunda-feira Recebeu uma ligação Do seu gerente Questionando sobre algumas transações Transações realizadas em sua conta E descobriu que havia caído Em um golpe Que vários saques e empréstimos Foram realizados Somando o valor aí De mais de 13 mil reais Nunca peça ajuda Desconhecidos Ligue para o seu banco Atrás do cartão Normalmente tem um número lá Que você pode ligar Para tirar dúvidas E ser orientado também Infelizmente é o prejuízo Hoje existem vários espertalhões Que se aproveitam de situações Para tirar o nosso dinheiro Para aplicar golpes Qualquer pessoa está sujeita A cair nesses golpes Mas temos que ter a tensão redobrada Então está aí esse fato Que aconteceu nesse final de semana Aqui na cidade de Andradas Situação complicada Os golpistas Vai chegando o final de ano Muitos golpes vão aparecer na praça Igual a gente falou ontem De um alerta do PROCON de São João Que é o presente aniversário Chega lá uma encomenda para você Que é um presente aniversário O pessoal pede para passar o cartão Cobrando o valor da entrega E aí você perde o valor alto Eles passam no seu cartão E você acaba ficando no prejuízo Bom, o período da Piracema Teve início em novembro E a pesca passou a ter restrições Compensa a matéria da nossa parceira TV Poços A restrição à pesca de peixes nativos Nas bacias hidrográficas de Minas Gerais Teve início em primeiro de novembro Em função do período da Piracema E se estenderá até o dia 28 de fevereiro de 2025 O período da Piracema Ele é juridicamente tutelado Para garantir a reprodução de espécies nativas Então a modalidade de pesca profissional Passa a ser totalmente proibida Durante este período A pesca é permitida apenas para espécies não nativas Introduzidas pelo homem E para híbridos Com um limite diário de 3 quilos Além de um exemplar A pesca amadora Com utilização de vara Com utilização de linha de mão Essa é uma modalidade permitida Desde que o pescador também possua Sua carteira de pescador E obedeça também a regra de não capturar Nenhum peixe Nenhum exemplar de espécies nativas Daquela bacia E de espécies exóticas Ele pode pegar até 3 quilos Mais um exemplar A fiscalização é realizada Pela Polícia Militar de Meio Ambiente Que monitora rios e reservatórios Com apoio de viaturas Embarcações e drones A população também pode colaborar Denunciando irregularidades na pesca Durante o período da Piracema O pescador, comerciante ou consumidor Que desrespeitar as regras Estará sujeito a multas E a responsabilização criminal Para o pescador que estiver Pescando sem a carteira de pesca Ou capturando espécies nativas A multa pode ser de R$ 600 a R$ 1.000 Para a pessoa jurídica Que estiver comercializando O produto nativo Sem estar acobertada Pela declaração de estoque A multa pode chegar aí De R$ 2.000 a R$ 5.000 E para o consumidor Que adquirir também um produto nativo Sem procedência Ele também pode incorrer em multa Estou ficando por aqui Agradecendo a sua companhia Desejando a você uma ótima tarde E você já sabe Outras informações logo mais Às 19h no Telejornal Integração A ótica andradense Está de cara nova Para atender os clientes Venha conhecer o espaço Que fica localizado Na rua Major Bonifácio Número 309 Ótica andradense Restaurante Rio Branco Desde 1982 A tradição e o sabor Que você conhece Estamos preparados Para atender todos os peregrinos Do caminho da fé Bem no centro de Andradas Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci Qualidade, segurança E inovação em exames De alta tecnologia A preços justos Convênios com planos de saúde Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci